Eu acho que eu vou ficar tranquila, gente. Acho que não vou surtar. Acho que vai ser tranquilo o jogo de boa. Tá, então eu tenho que subir isso tudo aqui, né? Tem que subir tudo isso. Por onde que eu subo? Eu começo a subir. Eu acho que aqui tem uma rampinha, não tem não? Aqui, ó. Sobe no carro aqui. Subir na... Aí, ó, gente. Já tá pro player, já. Olha lá, acho que a mãe tá pro player. Aí, amigo! Jogando playstation aí que você tá jogando. FIFA? Tá jogando FIFA? Vamos subir lá em cima comigo pra eu não subir sozinho? Não. Morrendo de medo, seu parcozeiro. Seu parcozeiro, meu parceiro, aqui, ó. Uh! Ó o gigado, ó o gigado. Tá vendo o gigado? Ó o gigado do menino. Não vai querer subir comigo? Eu vou ter que subir sozinho, então. Então é isso. Um beijo, Danita. Bora, dale. Papapig tá pendur... Papapig tá pendurado aqui. Era pra ser assim mesmo? O meu jogo tá... Deu, hein? Escadas, escadas. Gingado do menino. Isso aqui, eu só aprendi isso aqui com a vida, gente. Porque eu cresci em São Paulo, né? Não sei se vocês estão sabendo. Tem vários caminhos pra chegar lá em cima ou só tem um caminho? O que que significa o leap? Perguntas da vida, né? Mano, tem uma cama aqui. Lembra que é a cama da Jump, né? Cara, eu vou tentar a sorte. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado! Boa, guri. Boa. Nice, moleque. Deixa o parcozeiro. Nós é parcozeiro, rapá. Vai, vai pra frente. Opa! Bora, bora, bora. Dá ali. Por que que essa mulher tá falando na minha venta? Aí é que o bagulho começa a ficar sinistro, entendeu? Aqui o negócio começa a ficar sinistro. Ficar andando em cima de cana aqui. Ó, a gente já tá bem alto, entendeu? Cara, eu acho que não é por aqui, não. Tem alguns lugares. Mas, ó, o que tá indo mais pro alto é esse aqui, ó. Entendeu? A gente tem que fazer escolhas na nossa vida. E aqui a gente tem que escolher o caminho do cano aqui pra gente passar, entendeu? O caminho do cano. A gente vai andar em cima de um cano não me parece uma boa ideia. Quantas anos esse menino aqui tem? A mãe dele deve tá procurando igual louca lá embaixo. Foi, foi, foi. Pula. Pula, menino. Pula. Isso. Bom garoto. Aqui a gente não precisa de pressa. Não precisa de pressa. A gente tem paciência. Vamos na paciência, na paz. Boa. Ó, eu acho que eu já escolhi o caminho certo já. A gente tem paciência aqui. Vamos dar um nome pra ele? O Robson. Robson. Vai chamar Robson ele. Vai, Robson. Sobe. Isso, meu garoto. Não, não, não. Ah, Robson. Devia ter vivido com o teleno de interrapante, Robson. Vai, Robson. Vai, Robson. Robson, Robson. Confia. Vai na fé. Robson, pelo amor de Deus. Devagar, você vai ao longe, gente. Eu não tenho pressa. Eu quero chegar longe, lá em cima, entendeu? Não dá pra ficar correndo em cima de cano, gente. Vocês me desculpam. Mas não tem condição. Eu devagar quase escorreguei. Robson, olha a altura que tu tá, moleque. Meu amigo. Boa, Robson. Aqui ferrou, né? Isso aqui não vai dar certo, véi. Vá, agora me pegou. Me pegou, Robson. A gente tinha que tá no outro cano da frente. Robson, do céu. Vá, Robson. Vira, Robson. Vira. Não, Robson! Robson, do céu. Menino. Vai, Robson. Vai dar certo, Robson. Não, Robson! Mano, o Robson escorrega, véi. Ele não veio com o tênis antiderrapante. Quer fazer pra curso em tênis antiderrapante, moleque? Isso aqui não me parece uma boa ideia. Não parece uma brincadeira de criança isso aqui. O que você fez, Robson? Isso é pra frente que se anda. Meu Deus. Meu Deus, que autofobia. Eu tô com claustrofobia. Minha mão tá suando, cara. Que que é isso? Que coisa de jogo de maluco. Olha isso, ó. Eu fecho os olhos, minha mente. Encontrar você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Vai, Robson. Ó a perninha do Robson. Tem que olhar pra baixo, porque o sol tá me atrapalhando. Mano, como é que eu vou subir ali, cara? Não tem como. Robson, vai cair tudo, véi. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, cara. Gente, como é que eu vou subir ali? Não tem como. Por aqui, cara. Mano. Como é que eu vou subir ali, cara? Eu tinha que estar no outro cano ali e não nesse. Tá. Eu não sei qual que é a estratégia que a gente vai ter que fazer. Porque eu preciso subir ali naquela... Naquela negócio ali, né? Não, Robson! O Robson! Quase que o Robson foi com Deus. Não, meu Deus, Robson. Será que dá pra pular aqui? Não, não dá! Não dá, Robson! Não dá pra pular, não dá! Não, Robson! Porra, Robson! Caraca, véi. Eu acho que... Não, eu acho que foi boa. Eu acho que foi boa. Deu tudo certo. Deu tudo certo, eu acho, gente. Vai, Robson. Sobe, Robson. Peraí, deixa eu analisar o que a gente precisa fazer aqui. Tô um pouco perdida. Vai, deu certo, gente. Vambora. Robson, só não me inventa de cair uma hora dessa, tá? Robson não é nome de moleque atentado. Eu acho que tinha que ser Guilherme, mano. Todo moleque atentado chama Guilherme. Vai, Guilherme. Vai. Mas você já não tinha subido aqui? Mano, eu já passei por aqui já, véi. Deu tudo errado. Mano, eu já passei por aqui, meu irmão. Oh, tem alguma coisa errada que não tá certa. Eu achei que tinha dado certo, mas deu tudo errado. Deu tudo errado. Ai, não. Deu certo, deu certo. Relaxa, Robson. Pera. Pera que agora foi, mano. Agora tá ligado que o bagulho é louco, né? Vai, Guilherme. Eu vou chamar ali de Robson Guilherme. Pronto. Acabou. Não. Ai, daí não, seu merda. Seu merdinha. Robson Guilherme. Tá. Pera aí. Chegamos até aqui. O que a gente precisa fazer aqui agora? Não faço a menor ideia, véi. Eu acho que eu preciso subir... Eu preciso ir naquela negócio azul. Então eu preciso pular pro outro lado ali. Pera, volta um pouco, Robson Guilherme. Eu tenho que pular ali, ó. Puta merda, eu pulei no lugar errado. Ai, que merda, véi. Mano, que ódio desse jogo, véi. Mano, era pra ter pulado... Não era pra ter pulado aqui, velho. Era pra ter pulado no outro lado. Que ódio, véi, desse jogo. Tô me sentindo... Tô me sentindo... Deu certo, deu certo. Deu certo, gente. Porra, deu certo? Deu certo, família? Porra, véi. Deu certo, mano. Não, deu certo, não. Deu tudo errado. Não era pra ter pulado aqui. Eu tô no começo, véi. Eu tô achando... Eu achei que eu tava ali no outro. Eu tô aqui ainda. Nossa, mano, achei que tinha tido super certo. Então eu voltei pro começo. Que bosta. Mano, que merda. Pera aí, pera aí. Tem que pular ali, ó. Não! Não, 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 não! Não, Robson, seu burro! Ah, não, Robson, mano, namorão, véi. Tchau, 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 tchau.